Eu vou ser campeão do SFT, estou focado agora no Canguru Eu vou fazer a disputa de cinturão, a preparação está ao máximo e eu estou muito confiante para isso Meu Deus, chumbo trocado dos dois lados Essa luta vai ser uma revanche O público pode esperar uma trocação galáctica Pode esperar a melhor luta da noite SFT 34, sábado card principal às 11h15 da noite SFT é na Band